Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui ó, mais um garimbo, só coisa boa mesmo pessoal. Lembrando pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like aí ó, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário que é muito importante para o canal. Pessoal, é agora que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, olha para vocês verem, aqui está uma Monark, esses modelos mais novos agora né, aqui tem uma outra Monark, 70, 86, essa aqui é uma 86 pessoal, Cachimbada, está vendo ó, o cano um pouquinho meio achatado por cima aqui, está vendo ó, no cachimbo, aí depois a Monark começou a fazer assim, está vendo, uns canos mais grossos, está vendo ó, olha a grossura aqui, olha ali, só que não tinha, já parou com os cachimbos né, Olha aqui esse cachimbo que dava um tchan na bicicleta, né, dá um toque mais assim de elegância na bicicleta, aí ó, foi mudando, está vendo aqui, já encurtou essa mesinha, está vendo aqui ó, tinha essa mesa comprida para trás aqui ó, aí ó, já ficou rabicó, está vendo, ficou feio ó, Ah, já foi, sei lá, acho que foi relaxando, sabe ó, já não tinha esses dois ferrinhos mais para fazer essa mesinha, está vendo ó, essa aqui é uma 86 pessoal, aí está vendo ó, A garupeira já ficou um pouco, ficou mais grosso, está vendo, por um lado ficou, acho que ficou mais forte, está vendo, só que, não sei se a parede é fina também, está vendo aí ó, Como é que era, está vendo, dos anos 86, está vendo, Aí já ficou, está vendo, foi mudando pessoal, Nossa, coisinha tão boba, né, que foi perdendo a graça, porque a gente mudou o garfo, está vendo ó, É um lugarinho pessoal, é um monarca, está vendo, Vocês vão olhar o punho aqui, está vendo, é um monarca, está vendo, Esse aqui é essa bicicleta que está, pessoal, eu conversei com o pessoal lá do Ferro Velho, Ele conseguiu essa bicicleta para mim, baratinho, Só os pneus dela, está novinho pessoal, você vê aqui ó, Olha o tanto de borracha que tem ó, novo, 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 Olha o de cá para vocês verem também pessoal, Tem até os desenhinhos, tudo novinho, 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 Paguei R$30,00 dessa bicicleta pessoal, Garimpo bom é isso aí ó, é assim que a gente faz, pega a bicicleta tudo arrebentada e restaura, Vai comprar um pneu disso aqui, você vê quanto você paga no pneu disso aí ó, Pé de vela, tem tudo aí, está vendo, Olha esse outro quadro aqui ó, Quer fazer uma, talvez uma copa do mundo dela, sabe, Aquela 86, ou então a asa branca talvez, Aí essa aqui também é uma bicicleta rara pessoal, Essa aqui é uma calói, A-T-R, Pessoal essa bicicleta é tão rara que até para você pesquisar dela na internet aí ó, É difícil, não tem muita referência pessoal, Você não vê muito dela, Você não acha muita coisa falando sobre essa bicicleta, Mas ela é uma autêntica calói, está vendo ó, Ó, a gente prende aqui a abraçadeirinha ó, Está vendo, é uma calói, Aqui fala que ela é uma barra forte, está vendo, Barra forte, Tem um cavalo correndo, está vendo aqui, A-T-R, Mas é uma bicicleta assim bem encorpada, está vendo, A pintura dela se mantém assim bem original ainda, Olha aqui o acabamento bem feito, Está para vocês verem, Garupil está perfeito, Aqui agora é para um paralama, Eu tenho uns paralama cromado da calói, Acho que eu vou colocar nela, Porque tem um paralama dela aqui que está muito feia, Eu não sei se ele era cromado das pinturas, Se ele não é original dela mais, Mas aí está vendo, Uma notinha dela aqui, Tudo certinho do original, Está vendo ó, Olha o calor, Esse é mais um garimpo pessoal, Os cubos tudo rolamentados, Olha para vocês verem, Cubo rolamentado, Eu estava olhando esse aqui, Por incrível que pareça, É cubo rolamentado pessoal também, Esse aqui também, Rolamentado, Um garimpinho legal, E barato pessoal, Assim que compensa, Porque se for pegar, Comprar peças tudo novo, Para colocar, Fica caro demais né, É uma bicicleta aqui, Eu acho que compensa, Dar só uma limpada boa nela, E jogar um verniz, Sei lá, Acho que põe uns paralama nela, Já está pronta essa bicicleta, Mas não tem muita coisa, Para fazer nela não pessoal, Talvez troca só esses pedais aqui, Que não são originais, Apesar que são muito bons, Olha o rolamentado, Olha o tanque ficou rodando, Olha, É de alumínio, Pedal excelente, Mas eu acho, Que não é original dela, A gente, Já procurei saber, Essa bicicleta na internet pessoal, Porque pesquisa, Pesquisa, Não tem muita coisa, Para mostrar dela, Aí está vendo, A TR, É uma calói, Eu já tenho várias calói, Tem a, Barra forte circular, Barra forte, Calói, Barra forte, Tem aquela camelo, Tem a, Arco duplo, Tem várias calói, Mas essa aqui, Eu não conhecia não, O pior que o homem, Disse que tirou ela nova, Comprou ela nova, Essa bicicleta aqui, Só que tem ela, Ela falou assim, Que já faz muito, Muito mais de 30 anos, Que tem ela, Eu não lembro de certinho, Mas falou que mais de 30 anos, Aí é o garimpo de hoje, Agora é só, Pôr a mão na massa aqui, Polir, Vou remover essa pintura, Todinha pessoal, Esse quadro aqui, Não tem empeno, A chapinha, Emprenha, Corrente, Tudo aí, Ele está tudo intacto, Ele não tem, Nada quebrado, Nada empenado, Dá para fazer um ótimo trabalho, Agora essa daqui, Eu não sei o que eu faço, Para ela se restaura, Se mantém a pintura, Troco seus adesivos dela, Como é que está escrito aqui, Está vendo, Monarca, Barra secular, Ela era um monarca, Eu sei que ela é um monarca, Só que também, Nem sei se esses adesivos, São originais também não pessoal, A gente pega as coisas assim, Está vendo o que eu falo, A gente pega a bicicleta, Tudo assim, Destruída, A gente não sabe o que é mais, O que é original, O que não é essa aqui, Eu tenho certeza que era original, Essa aí ó, Está vendo, Aí ó, Mais um garimpo, Mais bicicleta, Para ser restaurada, Para ir para a coleção pessoal, O pessoal, Ver as bicicletas, Bonitona assim, Mas não vê o trabalho, Que dá né, A gente pega as bicicletas, Desse tipo aí ó, Depois, Olha ó, Essa aqui não vou mexer na não, Essa aqui já está do original, Depois deixa elas assim, Está vendo ó, Aí vai para a coleção, Aí pessoal, Gostou do, Do garimpo de hoje, Calói, Barra forte né, ATR, Barra secular, 86, E essa aqui, Eu não sei o ano pessoal, Eu acho que era dos anos, No final dos anos 90 viu, Olha ó, É uma bicicleta muito reforçada, Eu acho que vale a pena pensar um pouco, O que vai ser feito com essa bicicleta aí ó, Olha ó, Mais, Mais, Mais um, Um, Ia para a sucata né, Na verdade, Essas bicicletas aí ó, Essa aqui talvez não ia não, Porque eu comprei do homem não, Mas essa aqui ia para a sucata, Está vendo, Ferro velho né, Talvez ia para até desmanchar, Mas acudia em tempo né, Agora eu vou restaurar, Recuperar, Porque essas bicicletas, Não acho para comprar em loja não, Pessoal, A gente pega elas assim ó, É assim que a gente pega elas ó, Vai dando um trato, Restaura tudo, Deixa tudo novinho, Gostou do vídeo aí pessoal? Inscreva-se no canal aí ó, Deixe seu like, Compartilhe esse vídeo, Faça seus comentários, Que é muito bom para o canal, Talvez eu não consiga responder todos os comentários, Mas, Na medida do possível, Eu vou respondendo, Pessoal, É muito comentário, A gente não dá conta de responder tudo não, Mas eu, Eu tenho lido todos viu, Talvez não dá, Até a gente responder todos, Mas, Vai fazendo seus comentários, Que é muito importante aí ó, Um abraço a todos, Fica com Deus, É muito importante aí ó, A CIDADE NO BRASIL